Fala galera, beleza? Aqui quem fala é a Alice Speed e hoje pessoal estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo de Red Dead Online pessoal. Hoje eu estou aqui no gelo pessoal de ursinha que eu estou, gente, caçando fósseis. Hoje a gente vai pegar fóssil aqui no jogo. Eu já fiz aqui umas marcações. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó, gente. Nessa sequência aqui é que eu consegui pegar fóssil hoje. Pela primeira vez, gente, que eu estou pegando fóssil. Ó. Tem um montão para pegar aqui no gelo. Hoje eu tenho para mim que não é dia de pegar moeda. É a primeira vez, gente, que eu estou pegando fóssil. Eu só vim conseguir pegar agora com essa sequência. Então, quando eu estiver nessa sequência de dias, vocês façam um teste aí. Essa é a primeira vez que eu estou pegando, tá, pessoal? Mas eu vou testar de novo quando aparecer essa sequência aqui. E eu vou ver também, né, para dar o teste, tem mais dias, né, para você pegar fóssil. E aí eu falo para vocês. Mas olha, eu acho que essa aqui, viu, que deu certo essa sequência de dias, eu acho que continua dando certo, né? Acho que é do mesmo jeito das moedas. Se tiver essa sequência, é para pegar. Está liberado para pegar os fósseis. Os fósseis, na verdade. Galeno, o que é que é para pegar esse fóssil? Eu estou com medo de me estabacar daqui de cima. Porque isso aqui é um precipício? É aqui? Ai, meu Deus, estou com medo de escorregar. Ai, meu Deus. Meu Deus, tenho que tomar cuidado com isso. Me estabacar. Achei. Esse aqui é de quê? Hummm. Hummm. E a luta bem bonita, hein? Eita! Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, amado. Se eu me estabaco daqui, eu ia me lascar. Deixa eu ver por onde é que eu... Ah, é por aqui. Eu vim daqui. Minha ventania está aqui. E eu vou pegar outro fóssil. Vou pegar... Vou pegar todos que estão aqui. Caçam os lobinhos. Me atacaram enquanto eu estava... Pegando fósseis por aqui. Fósseis por aqui, na verdade, né? E pessoal... Esses fósseis dão dinheiro, viu? É tudo caro. Então... Vocês procurem também fósseis, viu? Procurem pegar. Também. E pessoal, em relação aos ofícios, para quem está começando, eu acho melhor pegar o ofício de mercador primeiro. Ou... O de caçador de recompensa. Porque aí você vai estar ganhando dinheiro toda hora. O de colecionador também é bom. Mas você tem que usar esse mapa que eu uso. Que vocês viram lá quando eu fui mostrar para vocês a sequência dos fósseis. Tem que usar esse mapa. Para poder achar as coisas da profissão de colecionador. Mas a de mercador eu acho que é mais fácil. É só você ir caçando e levando lá para o creeps. Aí ele vai lá arrumando tudo e tal. Ou então o de recompensa, né? Com ela você consegue comprar todas as outras profissões. Porque ela dá dinheiro e ouro. Você vai ganhando ouro, vai ganhando dinheiro, vai ganhando vai ganhando experiência também. E também sempre que você saquear os bandidos eles vão dar assim tem deles, né? Que dá você tem uma chance boa de achar mapas do tesouro. E também tem bandido que você vai saquear. Né? No caso com a panga do bandido que tu tá caçando. Que ele pega ele tem assim no inventário dele é pele também boa, perfeita às vezes, né? Então você consegue faturar bastante nessas profissões. Bom, pessoal. Já peguei aqui mais um fóssil. Continuar procurando. Mais fóssil por aqui no gelo. E vocês deem uma olhada aí, né? No de vocês também quando tiver essa sequência. Vocês pegam eu vou procurar pra ver se tá funcionando pra ver se assim mesmo que funciona. E aí, meu amigo se funcionar vá atrás de todos os fósseis e venha com a Madame Nazar. Bom espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem gostado deixem aí o seu joinha que é muito importante aqui no canal. Se inscrevam se não for inscritos e ativem o sininho pra não perderem nenhum vídeo novo. e compartilhem o canal com todo mundo. Um grande beijo um grande abraço tchau pessoal fui